Meus amigos, fim de primeiro turno de Campeonato Brasileiro que traz algumas lições muito importantes para o Palmeiras, tá? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre quais são essas lições, falar sobre a campanha do Palmeiras matematicamente falando e tentar responder a pergunta que todo mundo está se fazendo. Ainda dá? Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Vamos falar sobre esse Campeonato Brasileiro. Chegamos agora na metade e no vídeo de hoje eu quero trazer um pouco de matemática, que eu sei que vocês gostam. Quando eu trago matemática trarei números importantes aqui, mas não só isso. Eu quero conversar com vocês sobre essa primeira metade de Campeonato Brasileiro do Palmeiras, porque deixando a matemática de lado nesse início, eu acho que é fato que o desempenho do Palmeiras sofreu algumas irregularidades ao longo dessas primeiras 19 rodadas, certo? Porque a gente teve momentos em que o Palmeiras jogou bem e conseguiu vencer os seus jogos. A gente teve momentos em que o Palmeiras jogou bem e não conseguiu vencer os seus jogos, como foi fora de casa contra o Atlético Paranaense, por exemplo, naquele 2x2 que o Palmeiras abre 2x0. Teve momentos também que o Palmeiras passou por turbulências, passou por jogos seguidos, sem vitórias. E também teve até momentos em que o Palmeiras não jogou bem e mesmo assim venceu, como foi na última partida do turno contra o Cruzeiro, vitória com gol do Flaco. Agora, mesmo com esse desempenho pouco regular, com essa certa irregularidade no desempenho, a campanha do Palmeiras no primeiro turno é boa. Eu postei esse comparativo aqui na aba de comunidade aqui do YouTube esses dias e resolvi trazer aqui também porque eu acho muito importante o comparativo do primeiro turno de 2023 com o primeiro turno de 2022, do campeonato que deu o título brasileiro para o Palmeiras. E vejam só que interessante, nesse ano o Palmeiras tem só 5 pontos a menos, certo? Claro que é uma campanha pior, mas não está muito discrepante, não está tão longe, certo? Uma campanha ali de 5 pontos a menos. Você tem mais gols marcados e mais grandes chances criadas, então um time com poderio ofensivo ainda melhor, mas com mais gols sofridos e também com mais chances cedidas ao adversário. Então acho que a diferença aí está bem clara entre as duas campanhas. Porém, em termos matemáticos, é uma campanha boa. E além disso, quando a gente pensa naquela meta matemática que eu estabeleci aqui no canal lá no início do campeonato, quem acompanhou lembra? De vitória em casa e empate fora, em média ali durante o campeonato, para chegar ao final com 76 pontos, dentro dessa meta o Palmeiras está 3 pontinhos atrás só. Está abaixo da meta, mas está ali também. Só que apesar de tudo isso, e apesar da campanha do Palmeiras matematicamente falando ser campanha de um time que briga pelo título do campeonato brasileiro, esse título parece que está um pouco mais longe do que devia estar, né? E eu acho que tem dois fatores principais que explicam isso. O primeiro é óbvio, o Botafogo, gente. Porque se a campanha do Palmeiras é uma campanha boa, é uma campanha de quem briga pelo título, a campanha do Botafogo é completamente fora da curva. Inclusive, recentemente perguntaram nos comentários o quão histórica seria essa campanha do Botafogo e tudo mais. É a melhor campanha da história até aqui. Então se o Botafogo mantiver esse desempenho, vai ser a melhor campanha da história dos pontos corridos. Então é um fator que tem que colocar na balança. Só em casa, por exemplo, eles têm 10 jogos e 10 vitórias, 100% de aproveitamento. Ali é isso ao fato de que o principal foco deles está de fato no campeonato brasileiro, né? Então é muito complicado. Não estou falando que é impossível, não, nada disso. Mas se o Palmeiras estivesse 100% focado no campeonato brasileiro também, e mesmo sem essas irregularidades no desempenho, mesmo assim já seria uma tarefa dificílima. E o segundo fator, o segundo problema, acho que tem exatamente a ver com isso, que é o foco do Palmeiras. Porque a partir do momento que a gente foca 100% na Libertadores, eu não estou falando que está errado, está certo focar 100% na Libertadores, mas aí fica mais difícil dividir a atenção. E não é nem uma questão de energia física, de ter perna para jogar as duas competições, é uma questão de energia mental, pelo menos na minha visão, né? É uma questão de foco, do quanto da sua energia mental você canaliza para aquilo. O Palmeiras está canalizando 100% para a Libertadores, basicamente, né? Então é só você comparar os níveis de concentração. O quão concentrado o Palmeiras consegue entrar para um mata-mata de Libertadores, e o quão concentrado o Palmeiras consegue entrar para uma rodada de campeonato brasileiro. Claro que cada um tem o seu peso também, e isso é importante levar em conta. Então, eu acho que a tendência é, por causa disso, no Campeonato Brasileiro a gente vê ainda mais alguns jogos meio morosos, com ritmo um pouco mais lento, um pouco mais arrastados, como foi contra o Cruzeiro, por exemplo, né? Claro que não vai ser sempre assim, mas eu acho que vão ter outros sim, justamente por essa questão da energia mental. E o Palmeiras vai ter que ir levando dessa forma. Contra o Cruzeiro conseguiu os três pontos, mas não é sempre que vai conseguir. E aí você junta isso ao fato de que a gente vai precisar poupar em Campeonato Brasileiro em alguns momentos, já que o foco é em Libertadores, em véspera de Libertadores, ou em pós-Libertadores pelo menos, o Palmeiras vai acabar poupando alguns dos seus jogadores, e a gente vai entrar naquela velha discussão sobre o elenco do Palmeiras, porque se a gente pegar o time reserva do Palmeiras mesmo, os reservas imediatos ali que entrariam para formar esse time, não é um time que você consegue ter aquela confiança de que vai alcançar uma campanha de campeão, uma campanha necessária para pegar o Botafogo. E mais uma vez, eu não estou falando que é impossível não, porque o Botafogo vai ter seus desafios também, vai enfrentar adversários complicados, vai sofrer com pressão e tudo mais, mas é uma missão muito difícil. O Palmeiras vai ter que fazer um segundo turno no nível do que o Botafogo fez no primeiro turno, por exemplo, e ainda torcer por um declínio grande do Botafogo, para o Botafogo fazer, por exemplo, um segundo turno pior do que o primeiro turno do Palmeiras. De qualquer forma, claro que a Libertadores tem que ser prioridade, vai ser prioridade, mas também não dá para largar o Brasileiro, se a gente chegar, por exemplo, à conclusão de que beleza, título é muito difícil, não dá para deixar o Campeonato Brasileiro de lado, a gente precisa garantir ali pelo menos aquela posição que classifica imediatamente para a Libertadores do ano seguinte, pelo amor de Deus. Então, só título de curiosidade, vou voltar com a matemática aqui no vídeo, para você que se pergunta quantos pontos o Palmeiras precisaria fazer para garantir pelo menos esse G4, qual seria a meta de pontos pegando o histórico do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras atingir esse G4 até o final do ano. Então, vejam só, pegando o histórico do Brasileirão de pontos corridos com 20 clubes, a média de pontos para entrar no G4 está ali entre 63 e 64 pontos, mais ou menos. Colocando uma margem de erro, 65 pontos deve ser mais do que o necessário para o Palmeiras alcançar essa posição até o fim do campeonato. E para garantir isso, o Palmeiras precisaria fazer 31 pontos no segundo turno, que é uma campanha pior do que a que o Palmeiras fez no primeiro turno, então só provo meu ponto de que realmente, apesar das irregularidades, a campanha do Palmeiras é boa. E eu quero saber agora o que você espera dessa reta final de Campeonato Brasileiro. Não é reta final não, é segunda metade, a gente fala reta final, mas segunda metade ainda de Campeonato Brasileiro. O que você espera? Qual é a sua meta? O que você espera o Palmeiras fazendo? Comenta aí. Eu particularmente não vou colocar a minha expectativa lá no alto, porque o foco é Libertadores, acho que vai ser muito complicado a gente levar as duas coisas com força, mas vai que, né? E inclusive, se o foco do Palmeiras é Libertadores, tem análise do Deportivo Pereira chegando, eu sei que vocês estão me cobrando aí, mas calma, é um negócio que leva tempo para assistir os jogos, para analisar, para tirar os lances, para fazer o vídeo bonitinho para vocês. Se tudo der certo, domingão esse vídeo está chegando. Então aguarde a análise tática completa do nosso adversário nas quartas da Libertadores, já inscreva-se aqui no canal, para não perder quando o vídeo sair, se tudo der certo no domingão, claro que sábado o Palmeiras enfrenta o Cuiabá, vai ter análise pós-jogo aqui, como sempre, então, cara, inscreva-se aí, porque você não pode perder nenhum desses vídeos, e se você chegou até aqui também, não esquece de deixar o seu likezinho, é só um clique, é de graça, e ajuda muito o meu trabalho. Estou esperando também a sua participação aqui nos comentários, para a gente trocar aquela ideia, vou ler todos os comentários aqui, que vocês mandarem, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, eu vejo todos numa próxima. Fechou, meus amigos? Tchau, tchau.